Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Estamos aqui muito felizes com o segundo dia da nossa maratona A2AI Portugal. Vamos para mais um dia de boas apresentações. Nós teremos aqui a Quidgest para falar hoje e será sensacional como tivemos a sessão de ontem também. A A2AI está nessa fase de expansão internacional. Começamos no Brasil e agora estamos a desenvolver um trabalho cá em Portugal e na Europa também. Deixe-me compartilhar aqui a minha tela. Deixe-me só entrar aqui na apresentação. Muito bem, estão a ver. Então, nós estamos nessa fase de internacionalização da A2AI. Aqui na Europa foi a nossa primeira área de expansão. Eu estou cá em Portugal. Meu nome é Fernando Domingues, para quem não me conheceu ainda. Estou cá desde o ano passado, vim do Brasil, com essa missão de ajudar a internacionalizar a A2AI aqui. Tenho também um colega lá na Alemanha, que está com essa mesma missão, o Thiago Noveli. E tem toda uma equipa aqui em Portugal que se desdobrou e fez um esforço enorme para que essa maratona pudesse acontecer. E eu queria, desde já, agradecer essa equipa, que tem me auxiliado muito aqui nos trabalhos, enfim, em construir A2AI em Portugal. A A2AI tem uma essência, tem uma missão que, desde o seu início, é para se tornar um conector do sistema, de todo o ecossistema de inteligência artificial. Já fazemos isso no Brasil, com muito sucesso, e agora estamos também a iniciar esse trabalho aqui na Europa e cá em Portugal. A nossa visão é de que, ao conectarmos todo o sistema, nós conseguimos fazer um aumento da troca de conhecimento, da geração de conhecimento comum, de geração de negócios, de aprendizados entre os vários atores. E, quando nós falamos de atores, são esses os atores que nós entendemos que compõem o ecossistema de inteligência artificial. São os profissionais, todos aqueles que trabalham com isso, as empresas que usam as tecnologias para desenvolver os seus negócios, o governo que faz as políticas públicas de suporte e apoio às tecnologias, à inteligência artificial. Agora, mesmo aqui na Europa, tem essa discussão bastante grande de suportar o desenvolvimento, de investir nesse desenvolvimento. Conectamos também os fundos e os investidores, quem proveu o capital para o desenvolvimento dos projetos de inteligência artificial. A área científica e tecnológica, as universidades, as escolas que procuram desenvolver essas tecnologias, fazer a investigação científica. As próprias empresas de tecnologia, como as grandes empresas que são conhecidas e as outras empresas também que já têm como missão desenvolver tecnologias de inteligência artificial. E as startups, que são as empresas nascentes, que já nascem, que já estão começando a utilizando já essas tecnologias, o conjunto de tecnologias que compõem esse mundo da quarta revolução industrial, que todos estão aí acompanhando. Então, como é que nós trabalhamos e oferecemos isso? Nós temos uma série de... O nosso portfólio de produtos, vamos dizer assim, passa pelos eventos, que é o que nós temos feito com muita constância. Praticamente todos os meses nós temos tido grandes eventos. Antes do Covid eram presenciais e agora, como todos estão aí online, como este que estamos aqui a realizar. Temos também um braço de educação executiva, provemos cursos para aqueles que querem conhecer e se aprofundar mais no que é a inteligência artificial, como é que eu posso usar isso no meu negócio. Nós também temos uma parte de estratégia de transformação digital, que é um trabalho de consultoria para ajudar as empresas, aquelas que querem iniciar-se nesse trabalho, como é que organizam, como é que estruturam um projeto de inteligência artificial usando essas tecnologias. A associação também pode ajudar nisso. Tem uma outra área, que é a área de investigação, que é a área científica, onde nós procuramos trazer os vários investigadores e conectá-los entre o Brasil, Europa e todos em prol do desenvolvimento de novo da ciência e da tecnologia. Temos também um braço aí que compila todo esse conhecimento e conteúdo que vai sendo acumulado nesse compartilhamento feito entre o ecossistema. E a E2AI tem uma série desses conhecimentos e conteúdos disponíveis aí dentro do seu site. E é uma forma também de fazer com que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento de forma permanente. E tem o trabalho da associação, que nós temos as categorias de associado individual e temos categorias de startup, desmédias empresas e grandes empresas. Os associados têm uma série de vantagens ao se colocar, estar junto conosco, que está lá descrito dentro do nosso site. Então, como eu disse, o ano passado nós tivemos muitos eventos, foram exatamente 11 eventos, todos presenciais, e onde conseguimos congregar cerca de 3 mil participantes. Foram eventos no Brasil, onde nós tivemos também um evento pequeno aqui, junto da ISEG, no final do ano, após o Web Summit, de forma que conseguimos conectar e trazer várias pessoas e organizações. Organizações como estas, nós tivemos 78 organizações palestrando nesses eventos. E, como podem ver aí, tem uma diversidade enorme de vários segmentos, setores, tanto empresas multinacionais como brasileiras, e de grande porte, pequeno porte, startups, enfim. Enfim, tudo aquilo que nós estamos, então, chamando do que é o nosso ecossistema. Este ano, nós estamos também com uma programação bastante intensa de seminários, congressos, simpósios. Tivemos a Maratona em abril no Brasil, que foi um grande sucesso. A Maratona teve mais de 4 mil pessoas inscritas, e foi justamente a inspiração nessa Maratona online que nos deu para criar e desenvolver essa Maratona cá em Portugal. Então, nós já tivemos, só durante este ano, nesses eventos online, mais de 10 mil pessoas conectadas. E este evento também tem sido um grande sucesso. Já estamos com algumas milhares de inscrição para este evento que está a ocorrer agora. E teremos muito mais ainda nos próximos meses. A associação vai estar divulgando os próximos eventos. Vocês fiquem atentos aí, que vão receber pelo e-mail, pelos nossos meios de comunicação. E aí chegamos cá na nossa Maratona. A nossa Maratona começou muito bem ontem, com a palestra do Alexandre Del Rey. Hoje teremos uma nova palestra da Quidgest. E vai se correr por três semanas, todos os dias, neste mesmo horário, das 8 às 9 horas no Brasil e das 12 às 13 horas cá em Portugal. E eu quero ressaltar que esta Maratona tem um apoio e teve o patrocínio da Liga Consulting Europe, uma empresa que também vai fazer a sua palestra na terceira semana e que muito nos honrou com o seu suporte, com o seu apoio e o seu patrocínio para que conseguíssemos realizar esta Maratona. Fica aqui o nosso agradecimento público à Liga. Uma coisa importante que nós já falamos ontem e que muita gente ainda ficou um pouco confusa, eu queria só repassar sobre a questão dos certificados. Nós decidimos, todos aqueles que assistirem a Maratona todos os dias e quiserem ter um certificado, tem que fazer um check-in. Se você está inscrito na Maratona e todos os dias fizer um check-in ou através deste QR Code que está aí na tela, ou através deste link, que é o bit.ly barra i2ai traço pt, você conectando lá, colocando o seu e-mail, este vai ser a forma de você se registrar e está garantido que vai receber o seu certificado. Os certificados vão ser enviados por e-mail dentro de sete a dez dias úteis a partir da palestra, da referida palestra. Outra coisa importante, o check-in só é válido durante o período da palestra ao vivo ou em direto. Então, durante esta hora que nós estamos ao vivo, este é o horário para você fazer o seu check-in e validar o seu certificado. E uma coisa importante, nós pedimos que verifique, preste atenção ao preencher os seus dados, porque qualquer erro que tenha no seu nome ou no seu e-mail, você, se precisar fazer uma reemissão, a reemissão de certificado só será feita ao final de toda a maratona. Então, preste atenção no momento de preencher os seus dados. Muito bem, é isso sobre os certificados. E vamos, então, passar ao nosso palestrante de hoje. Nós tivemos a honra da Quidgest, um parceiro de primeira hora da maratona, uma empresa muito conhecida cá em Portugal, talvez nem tanto ainda no Brasil, mas estão com trabalhos também no Brasil. Quem vai falar hoje pela Quidgest é o seu fundador e o administrador da Quidgest, o João Paulo Carvalho, que é uma empresa que, desde o seu início, já nasceu pensando em geração automática de software. Então, esse aí é o tema, essa aí é a grande questão, automação de programação, será que é possível gerar código automaticamente? E a Quidgest tem uma solução muito interessante, tem o Eugênio, que o João Paulo certamente participou, desenvolveu e vai comentar aí com vocês. Eu quero chamar o João Paulo, então, e agradecer mais uma vez a presença de todos na nossa maratona. Muito obrigado. João Paulo, acho que pode compartilhar a sua tela. Já está certo. Boa tarde. Já está compartilhada? Ainda não. E agora? Não. Ainda não. Não. Ainda não. Ainda não está, João Paulo. Hoje estou a ver que não. Está aqui uma... Isso, agora entrou, mas... Desculpa, agora já deve estar. Agora está, agora está ok. Pode iniciar a sua palestra. João Paulo, peço desculpa por este arranque aqui falhado, demasiadas janelas abertas. É um prazer poder corresponder a esta iniciativa da I2AI, que fazia falta, faz falta efetivamente, portanto eu gostava de começar por agradecer ao Fernando Domingos e à equipa da I2AI pelo convite e a toda a prestigiada audiência que aqui nos vai acompanhar. Esta é apenas a segunda de 15 palestras, portanto isto é mesmo uma maratona. Deixo, da mesma maneira que vou procurar acompanhar todas estas palestras, deixo o convite para isso, reforço o convite já anteriormente feito. E o tema que eu trazia aqui era este. Será que um computador é capaz de escrever código com a qualidade de um developer profissional de software? Se for assim, será efetivamente muito interessante porque há milhões de organizações em todo o mundo que estão afetadas por uma falta quer de programadores, quer de soluções interessantes para acompanhar a transformação digital. A Quijeste tem feito isto ao longo dos últimos 30 anos e, portanto, nós modelamos, não batemos código ou usamos low-code ou aceleramos código, usamos a inteligência artificial para transformar os modelos em código. E hoje estamos aqui para contar um pouco o que é que tem sido a nossa pesquisa, apresentar aquilo que temos conseguido até agora e, sobretudo, incentivar mais pessoas a seguir este caminho connosco ou por sua iniciativa, achamos que este é o caminho do futuro. Portanto, a agenda tem aqui cinco pontos, uma breve apresentação, um ponto prévio que tem a ver com uma necessidade que sentimos de inteligência artificial percorrer um caminho ético do scoring e da estereotipação para a representação de conhecimento com modelos. Perdão? Continuam a ver? Um terceiro ponto que tem a ver com a parte central desta apresentação, inteligência artificial, abstração e inferência e como é que nós fazemos isso, usamos isso para a automação do desenvolvimento de software com o gênio da Quijeste. Um pontinho aqui particular que tem a ver com um conceito relativamente novo que é o de machine learning, mas o do explainable machine learning, portanto a necessidade de machine learning não fornecer apenas resultados, mas explicar como chegou a esses resultados. E depois, se for bem sucedido e se efetivamente conseguir convencer-vos de que isto é uma via certa, quais é que poderiam ser as formas de, quer em parceria, quer em colaboração mais estreita, podermos partilhar os próximos caminhos. Uma breve apresentação, a Quijeste foi pioneira na área da inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento de software desde a sua criação, que já foi em 88, 88 são 32 anos, há 32 anos que nós estamos aqui, o que nós fazemos é juntar model-driven development e a inteligência artificial e construir uma framework baseada em padrões capaz de encurtar muito os ciclos de produção de software. Isto não é uma experiência académica, é um produto comercial, e já é um produto comercial há 30 e tal anos, não tem sido usado apenas para fazer qualquer outra, qualquer pequena solução, mas para fazer soluções muito grandes para grandes empresas, governos, corporações e instituições multilaterais, como o Banco Mundial, as Nações Unidas, o Banco Interamericano para o Desenvolvimento. Logo desde o início a Quijeste apostou na produtividade. Houve os dois primeiros sistemas que nós construímos, a um chamámos Alfaia, é o Apoio Local à Formalização Avançada de Investimentos Agrícolas, e era um sistema policial. Reparem que nesta altura nós estávamos na última grande vaga da inteligência artificial, há 30 anos, tivemos a sorte de ainda acompanhar tudo o que era a excitação em torno da inteligência artificial, e nessa altura muito focada nos sistemas policiais, que entretanto desapareceram, e aquilo que conseguimos fazer foi um técnico, um analista bancário que avaliava 0,6 projetos por dia, passou a avaliar 25 projetos por dia. E depois usámos a mesma lógica de aumento drástico de produtividade no Génio, e aí passámos de dois caracteres por segundo para 100 mil caracteres por segundo, com os computadores da época, agora consegue-se fazer bastante mais, e aplicado já ao desenvolvimento de software. Tinham como características comuns serem declarativos, usarem máquinas, portanto motores de inferência, e darem grandes saltos, permitirem grandes saltos de produtividade. No meu caso pessoal, nem gosto muito de colocar um slide sobre mim nestas apresentações, mas há aqui um contexto que é relevante, que é o seguinte, eu tenho uma licenciatura em economia, num ramo de métodos quantitativos, onde aprendi álgebra, estatísticas, econometrias, investigação operacional, otimização, e todas essas cadeiras. Depois tenho um mestrado em sistemas de informação de gestão, e fiz uma tese sobre simulação, e ainda dei aulas sobre métodos de previsão, tudo isto que por aí aparece. E se estou a falar nisto é porque, subitamente, eu que não fazia ideia de que era um data scientist, há dois ou três anos atrás passei a ser um data scientist, e um praticante de inteligência artificial, por esta minha experiência, e por este meu background académico. E, efetivamente, houve aqui uma apropriação, um takeover da inteligência artificial em relação ao machine learning, mas também em relação às estatísticas, às econometrias e a muitos métodos quantitativos, que é interessante fazer notar, sendo tão bem de realçar que houve séculos de pesquisa anterior à emergência da inteligência artificial, que muitas vezes são esquecidos e não deviam. Isto pode ser apenas marketing, mas eu estudei matemáticas aplicadas, ou os cursos que existem numa escola aqui em Lisboa, o ISEG, é de matemáticas aplicadas. No ISEG já se fala em data science, e no técnico fala-se em machine learning, e, portanto, isto é cada vez mais cool, é bastante mais marketing do que outra coisa. Nos últimos 30 anos, nós tivemos a possibilidade de acompanhar, quer o boom dos anos 80 na inteligência artificial, quer o boom dos anos 2010 na inteligência artificial. Mas também temos uma noção muito clara do que é que provocou a falência do segundo boom e porquê é que demorou, porquê é que demorámos 20 e tal anos a recuperar dessa falência. E, sendo claro que eu sou um homem que dediquei toda a minha vida profissional à inteligência artificial, não quero que deixe de ficar claro que há algumas críticas que poderão ser tidas em conta para que não aconteçam mesmo o que aconteceu nas outras primaveras da inteligência artificial. Nós não hibernámos durante estes 30 anos. Portanto, durante estes 30 anos, contrariamente ao que aconteceu com muitas outras experiências que tinha havido já nesta área da modelação, havia um conceito muito comum, que é o case, computer edit, software engineering, que desapareceu praticamente, ninguém usa. Era um conceito semelhante ao CAD e o paralismo é evidente, porque enquanto um arquiteto ou um engenheiro civil, neste momento, sai da escola e vem para uma empresa, e em todos estes contextos esteve a aprender a trabalhar com uma ferramenta CAD, um AutoCAD, uma coisa semelhante, as ferramentas case pura e simplesmente desapareceram do mercado. O GENIO suporta um conjunto muito vasto de áreas, isto seria tema para uma outra conversa, mas dá aqui algum espaço para podermos trabalhar em conjunto. Temos sido reconhecidos ao longo do tempo, quer pelos financiadores da investigação e desenvolvimento, quer por parceiros, Universidade do Minho, Instituto Superior Técnico e muitas outras universidades, nomeadamente em Portugal, sobretudo em Portugal, mas com grandes objetivos, como temos esse objetivo de podermos trabalhar muito também com o Brasil e com a Europa, isto tem sido um projeto comum muitas vezes. Queria reforçar, então, este primeiro, portanto, no segundo ponto, após a apresentação, queria reforçar a ideia de que é preciso uma ética para a inteligência artificial que ultrapasse aquilo que ela tem sido até agora. Quem olha para a última geração da inteligência artificial, para 30 anos atrás e para agora, vê que houve três coisas que ficaram perdidas no tempo. Uma é a representação do conhecimento, há muito menos representação do conhecimento, não há modelos sobre o que está a acontecer. O segundo tem a ver com inferência lógica, não necessariamente probabilística, como está a acontecer nesta fase. E depois havia uma procura constante para responder a problemas mais complexos, e não apenas a pequenas perguntas que permitem uma resposta dicotómica, sim ou não, ou um scoring, ou portanto um número relativamente. Nomeadamente, quando nós falamos em probabilidades, elas estão um pouco escondidas e até esquecidas nos algoritmos das redes neuronais, enquanto que eram tradicionalmente, e há muitos séculos atrás, associados a um grau de probabilidade, a uma inferência estatística, portanto havia muitas características que não fazem sentido estar escondidas, deveriam ser avaliadas, e isso pode provocar alguns bias, alguns enviesamentos, nomeadamente quando o objeto de estudo são as pessoas e as sociedades humanas. Deixem-me-vos dar um exemplo deste caso. Conduzir um carro é virar para a direita e para a esquerda, andar para a frente e para trás, e andar mais depressa ou mais devagar. A maior parte dos atuais resultados do Machine Learning têm apenas como resultado, por mais complexo que seja o raciocínio que está por trás, têm apenas por resultado, se é ou se não é, um rating, um scoring, uma determinada ação muito simples dentro de um conjunto de ações limitadas. Portanto, não interessa se é muito complexo o processo que está por trás, o que interessa é que quando o nosso resultado, o resultado do nosso modelo está limitado, ou sim ou não, nós estamos a abrir o campo para os estereotipos, e isso é preocupante. Vou-vos dar um exemplo, aliás vou-vos dar vários exemplos deste género. O primeiro tem a ver com um conceito que é o Citizen Twin. Devem conhecer o Digital Twin, portanto uma representação que cresceu com a Internet of Things, e a ideia de nós podermos construir scores sobre os cidadãos é uma ideia relativamente perigosa. E os exemplos que nos dão, nomeadamente com o Citizen Score da República Popular da China, não são muito tranquilizantes. E sabemos que em tempos de Covid isto pode ser uma ameaça adicional, porque nós estamos disponíveis para perder alguma da nossa autonomia e da nossa privacidade em função de maior saúde. E portanto é preciso arranjar muito rapidamente alternativas às perspetivas mais maniqueístas. O Niquel foi um pensador que só via as coisas a branco e preto, e isso ainda acontece muito. Deixou seguidores, infelizmente, pelo mundo todo. Mas isso é demasiado perigoso. É muito perigoso reduzir um cidadão a um score. E em certas situações, se nós formos usar isso, por exemplo, para definir quem recebe um tratamento médico, é claramente abusivo. Além de ser muitas vezes impossível. Este filme, por exemplo, é um caso onde nós não conseguimos de forma alguma classificar as personagens. Elas são multifacetadas, dificilmente podem ser reduzidas a um score. Isto é particularmente relevante para as minorias, para os dissidentes, para os refugiados, para as pessoas mais idosas, para os imigrantes. Portanto, podermos aplicarmos um modelo que no final nos diz sim ou não, dá ou não dá, merece ou não merece, não é efetivamente uma coisa que deva fazer parte do nosso futuro. Mesmo assim, isto foi repescado, mas foi colocado a 6 de maio de 2020, portanto há um mês, há quase dois meses, mas há muito pouco tempo, temos uma universidade que apresenta como um grande estudo científico um software que consegue prever a criminalidade baseado exclusivamente na fotografia da cara de uma pessoa. Isto é extremamente preocupante, dá a impressão que se apoiaram em ombros de alguns gigantes, entre aspas, estou a ser irónico como é lógico, do século XIX, que fizeram estudos semelhantes, mas, portanto, isto é uma notícia de ontem, ou tanto de ontem, não é normal que haja esta receptividade, embora que tenha uma receptividade crítica, portanto, mas que haja uma divulgação a este nível. Esta universidade acabou por retirar, dados os protestos, acabou por retirar o paper, mas não deixa de ser preocupante que ele tenha existido. Isto leva-nos a um outro exemplo, que é o da mão de Midas. Midas, o rei Midas que toda a gente conhece, que tinha a quem foi dado o poder de transformar qualquer coisa em que tocasse em ouro, não se pode dizer que o modelo dele, portanto, o modelo dos objetivos não fossem bem definidos, ele tinha tudo bastante claro, o processo de obter a maior riqueza possível, mas o modelo era insuficiente, não era, efetivamente, não tinha previsto uma exceção para ele poder comer, ou para quando a filha o viesse abraçar. E os algoritmos que são menos claros e de alguma forma limitados, acabam por ser as novas mãos de Midas, e isso não é uma coisa que nós desejemos. O rei Midas acabou por ser, por ver o seu toque revertido pelo deus Dionísio, mas o facto de haver representações muito limitadas da realidade é uma preocupação grande quando se fala de modelos, e nem todos têm beneficiado desta reversão, e este é um caso, o caso do Boeing 737 Max, em que, efetivamente, o modelo era demasiado limitado para os objetivos que foram aqui usados, isso teve consequências terríveis, por duas vezes, e não foi dado demasiado poder ao algoritmo, foi dado demasiado poder a um modelo completamente insuficiente, e isso é uma razão de preocupação muito grande. E quando eu digo que foi dado muito poder a um modelo insuficiente, as insuficiências são básicas, são claras. Por exemplo, não faz sentido que a distância ao solo não fosse considerada na decisão que era tomada. Uma coisa é baixar no nariz quando se está a 10 mil metros de altitude, e outra é fazer o mesmo quando se está a 100 metros, e ainda por cima acelerar. Depois a interação com o ambiente, nomeadamente com os pilotos também, foi completamente descurada, e não houve nenhuma necessidade, não foi quem desenhou, quem concebeu aquele algoritmo, que já agora, ele funcionou bem, não houve nenhum bug ali, mas não houve nenhuma necessidade de justificar quais é que foram as decisões e as ações. Por outro lado, não se vê que estes maus exemplos, estas fatalidades, tenham tido algum impacto nas conferências sobre inteligência artificial. Todas aquelas que correram desde o segundo acidente, todas aquelas que eu acompanhei, há um único caso em que um orador revê os seus argumentos à luz daquilo que aconteceu com o Boeing 737 MAX. Portanto, há muita possibilidade de que sem os bons modelos por trás, a inteligência artificial se transforme em estupidez artificial. Nós precisamos de mais modelos de conhecimento e não do contrário, e isto faz com que, por exemplo, eu veja com alguma preocupação o facto de nós termos deixado de apresentar os telejornais, à população em geral, às crianças, dos modelos que permitiam de alguma forma adivinhar o tempo e substituí-los por meros indicadores que não se sabe de onde vêm, que não se sabe de onde resultam. Esta infantilização da decisão ou do conhecimento é complicada. Para software, nós só precisamos de modelo. Nós costumamos falar em modelo de software, como falamos também de uma planta, de um edifício, mas não é exatamente a mesma coisa. Portanto, um modelo de software, contrariamente a uma planta que é só consultada durante a construção do edifício, um modelo de software é uma coisa mais parecida com o ADN. Isto é, deve ser possível extrair todo o software do modelo sem mais indicação nenhuma. Neste aspecto, o gênio não tem nada a ver com o ML, que embora seja a forma de modulação mais conhecida, e nós julgamos que até tem sido uma forma que tem afastado muita gente da modulação, porque efetivamente o ML de pouco serve. Portanto, há uma necessidade que o gênio se impôs, que foi de partir do software real e de software real para construir os atributos do modelo, que não é o percurso que tem sido feito pelo ML, onde se parte do modelo tentando a partir daí derivar o software. Portanto, o gênio aproxima-se mais do conceito de uma impressora 3D, portanto há um modelo, coloca-se numa impressora 3D e sai dali o objeto desejado. Portanto, nós por vezes dizemos que o gênio é a impressora 3D do software. E como é que isto acontece na realidade? Bom, imaginem que esta menina está a apanhar ervilhas. Esta menina é um pouco aquilo que acontece com os programadores, com os developers atuais. A produtividade dela é baixa, apanha uma ervilha uma a uma e isto não é comparável com estas máquinas que são usadas nos campos de Inglaterra para, vejam como é que é a colheita de ervilhas nestes campos, não tem absolutamente nada a ver. E o potencial é muito superior a este aumento drástico da produtividade porque para lá da produtividade vem uma possibilidade de escalar que não existe de forma alguma nos mecanismos anteriores mais manuais. Isto não é uma utopia, portanto nós temos aqui as nossas várias linhas de montagem, também não há que ter receio, os engenheiros de software vão continuar a ser precisos, mas vão ser cada vez mais produtivos. O GENIO é uma plataforma industrial com mais de 120 linhas de produção, com mais de 600 produtos diferentes e portanto é uma coisa que tem uma aplicação prática real. Eu vou-vos mostrar aqui como é que é a geração de software. Basicamente, este é o visual da plataforma GENIO, nós escolhemos ali gerar uma aplicação, portanto gerar uma aplicação de um cliente escolhemos um cliente, isto é uma solução que tem aqui vários, muitos clientes, quando escolhemos um cliente escolhemos também qual é a tecnologia, qual é a arquitetura que está associada e geramos. O início da geração começa por um testar, um validar da coerência das fórmulas, de alguns interfaces e de muitas outras coisas, isto são apenas dois exemplos, mas há um período de validação do modelo propriamente dito, e depois, até um bocadinho para entreter as pessoas, se elas quiserem, podem ir vendo aquilo que o GENIO está a escrever neste processo de conversão do modelo em código. Tudo junto, isto é uma coisa que demora uns minutos, neste caso nós gerámos com um computador muito fraquinho 7 milhões de linhas de código correspondendo a 47.724 pontos de função em 18 minutos, mas na realidade se o tivéssemos feito com um dos computadores interessantes, um dos melhores computadores que lá temos nesta área que desenvolve isto, ele demora apenas 98 segundos. Portanto, uma coisa completamente diferente. O que interessa não é este processo, o que interessa é o que está antes e por trás destes poucos minutos. E vou apresentar isto aqui um bocadinho, portanto nós seguimos esta lógica do DevSecOps, em que o Sec tem mais a ver com a gestão, o Dev tem a ver com o desenvolvimento propriamente dito e o Ops tem a ver com a modelação e com o Business Model. Como é que nós traduzimos o modelo de negócio em GENIO. E é isso que vos gostava aqui de mostrar também. Um pouco disso que vos gostava de mostrar aqui também. Nós estamos a falar de um modelo totalmente declarativo, que depois é processado por uma máquina de inferência, por um motor de inferência, suportado por N-Velocity, e é por isso que ele consegue ser declarativo. Nós dizemos quais são as regras, e é este sistema declarativo que interage com o modelo e que consegue inferir o código a partir das características de cada modelo em concreto. A programação imperativa, aquela que normalmente é mais comum, não trabalha assim, portanto segue um conjunto de passos e nós temos que dizer especificamente todos os passos que devem ser executados. Por exemplo, o Robotic Process Automation também é uma programação imperativa, totalmente imperativa. Programação declarativa, para além do modelo GENIO, é por exemplo um Prologue, um bocadinho abandonado desde a última vaga da inteligência artificial, mas um SQL também é, desde que nós não estejamos a usar cursores, também é uma programação declarativa. E a inferência é o que permite deduzir ou concluir qualquer coisa a partir de evidências e através do raciocínio, em vez de ser por declarações explícitas daquilo que há a fazer. O modelo GENIO tem estas quatro componentes essenciais, porque todos os sistemas de informação têm seguramente estas quatro componentes. Portanto, tem uma estrutura de dados, tem um conjunto de regras de negócio, tem um conjunto de interfaces, quer com utilizadores, quer com outros sistemas, e tem um conjunto de processos e de workflows. Criar uma, na realidade, eu aqui juntei-lhe mais alguns padrões, porque isto representa como nós conseguimos criar um conceito novo que a Gartner desenvolveu para uma arquitetura que se chama Composal Enterprises, e os PBCs, é uma investigação, é uma análise muito interessante por parte da Gartner, que é, sim, representada por uns hexágonos, e nós, cada hexágono pode ser considerado com um determinado módulo, não é um microserviço, é um módulo com capacidades de negócio integradas, com dados, com interfaces, com processos, com protocolos, com papéis para os utilizadores, e até com indicadores de gestão. Cada um destes módulos pode depois ser considerado, pode ser convocado para um sistema de informação global de uma organização, alguns vêm do portfólio da PBCs, outros vêm de portfólios dos nossos parceiros, e outros podem ser construídos pelo próprio cliente in-house. Isto tem mais este aspecto, porque depois cada um destes módulos faz coisas diferentes, alguns estão relacionados com gestão de recursos humanos, outros com área financeira, outros com gestão de ativos, e por aí fora. A representação de todas estas componentes faz através de tabelas, de árvores e de simulação. Como o processo é semelhante à própria caracterização do modelo, isto permite que o gênio seja modelado e gerado pelo próprio gênio, portanto o gênio é um gerador de segunda geração. Tudo se vai basear em padrões, porque os padrões estão em qualquer lugar na natureza, mas também estão em qualquer lugar no software. Nós encontramos software em todo o lado. E aqui também nos mosaicos, nos azulejos de Lisboa, muito bonitos, quando quiserem, são convidados a ver alguns dos melhores por aqui. Portanto, alguns dos padrões de gênio que nós temos, sendo que aqui só se conseguem mostrar aqueles que são apresentáveis, aqueles que têm a ver com interface, são classificados desta forma, portanto temos todos aqueles que vimos anteriormente, mas também os relacionados com a interoperabilidade ou com a globalização. E temos aqui, por exemplo, módulos, temos as páginas de entrada, temos listas, temos outras listas, outros tipos de listas, temos interfaces, outros interfaces, mais interfaces, KPIs, mapas da estratégia, mesmo pesquisa, pesquisa de dados não relacionais e, portanto, de dados em bruto com um módulo específico que chamamos que é certos. Para além disso, o gênio é também uma, tem que ser, obrigatoriamente, quer o gênio, quer qualquer outra alternativa semelhante, tem que ser uma linguagem evolucionária, tem que ser, evolutiva, perdão, tem que ser um, tem que ter um modelo multi-tenant, isto é, faz sentido que o modelo dê resposta simultaneamente a várias soluções, a vários clientes e que não pareça ser sempre a mesma coisa, seja diferenciável e, por cada padrão que nós incluímos no gênio, temos que incluir também, temos que incluir também o respectivo processo de automação. Portanto, a inteligência artificial tinha este aspecto há 30 anos atrás, agora, tem um outro aspecto, é mais, é claramente mais bonita, tem muito mais coisas a ver, mas continua a trabalhar com modelos, este é um modelo para a condução autónoma, este é um modelo do tempo, este é um modelo, modelos à escala de vários aviões, de várias, várias épocas, e nós gostamos de modelos. portanto, nós, na realidade, nós olhamos para um modelo e é alguém ou alguma coisa que nós queremos imitar, portanto, é muito importante que os modelos passem a ser a base da engenharia, do model-driven, não é? Model-driven engineering, e que seja uma base que desempenha todos os papéis importantes neste processo. O gênio, eu já referi anteriormente o ML, mas é algo muito mais eficiente do que isto, não há, portanto, o ML tem uma série de limitações, nomeadamente de capacidade e de dimensão da complexidade do sistema, o modelo em si é um ativo isolado, só por si já tem valor, reduz a complexidade e descreve totalmente o software sem qualquer nível de ambiguidade, e isso são algumas das características importantes. Por outro lado, é importante percebemos que o modelo, na realidade, é o que está por baixo da inteligência e não os dados. Este senhor, há uns anos atrás, há quatro anos atrás, saiu com um livro interessante sobre esse tema, mas nós acreditamos que os dados não são informação, que a informação não é conhecimento e que o conhecimento não é sabedoria. Portanto, o que está na realidade por trás da inteligência artificial são os modelos, não os dados. Frank Zappa tinha esta, já dizia isso alguns anos atrás, e era, pronto, era alguém muito interessante de acompanhar e de rever. Também não acreditamos que mais dados seja necessariamente melhor do que menos dados. a questão, quando nós olhamos para o conhecimento todo que foi de alguma forma criado sobre métodos quantitativos ao longo destes anos, percebemos que não faz, que isso não faz muito sentido. Tudo isto segue um progresso da lógica do mais próximo do computador, temos aqui, em 47, programar era isto, passou pelo Assembly, mas há 30 ou 40 anos que é uma linguagem de programação com mais ou menos esta visão e agora temos 164 linguagens de programação logo disponíveis no VS Code, temos logo 164 para escolher e isto é uma torre de Babel que não faz sentido aquilo que nós deveríamos fazer em vez de estarmos a trabalhar no horizontal à procura de outras linguagens era procurarmos passar para um nível de desenvolvimento superior. Isto não mudou por algumas razões que ficam aqui para verem depois. Por outro lado, as universidades também não mudaram muito. O senhor Walcott, o professor Walcott de Kellogg's, diz que há algum exagero, apesar de concordar e achar que é um movimento positivo trabalhar-se com o código, nós estamos a sobreavaliar os benefícios de se trabalhar com o código, porque o código esconde a tecnologia ou compreende o conhecimento da tecnologia e de qualquer forma vai ser muito provavelmente dentro de pouco tempo completamente desnecessário, tal como o grego antigo com o qual ele compara. Esta é uma progressão perfeitamente natural do computer-friendly para human-friendly e isto claramente vai acontecer. Portanto, o nosso grande objetivo é desenvolver sem programação e não é só o nosso objetivo, é o nosso lema e modelar em vez disso. Isto é, volto a dizer, é o oposto do procedimental, porque uma linguagem low-code, por exemplo, o que nos leva a definir passo por passo tudo aquilo que queremos executar e apesar de ser visual, isto não acrescenta nada em termos de inteligência artificial, nós temos que pensar de uma forma diferente. Eu acho esta imagem particularmente ridícula, porque se nós, não faz sentido a gente criar robôs para terem as mesmas limitações físicas que nós temos a escrever, nomeadamente a interagir com uma máquina através de um teclado. Há um retorno, evidente, os modelos e a inteligência artificial têm retorno, isto são alguns dos nossos clientes, isto, alguns, portanto, as maiores soluções de low-code têm este número de pontos de função, um módulo da Quidgest é muito superior a isto, enquanto a produtividade de um developer com uma ferramenta de low-code é cerca de 10 vezes superior à do de um programador normal, nós somos cerca de 8 vezes superior àquilo que é um programador em low-code, isto resulta em dois ativos relevantes, um que são os modelos propriamente pedidos e outro que é a própria plataforma e a utilização da plataforma e aquilo que ela permite para reforçar uma cultura organizacional muito forte. Isto significa que existe, olhem, não sei, porque a gente olha para provavelmente para a framework mais usada, certamente é, são 37% das instituições em todo o mundo usam esta framework e nós não encontramos no safe absolutamente nada sobre a automação de código. Olhamos para o state of agile report, o último que saiu, e nós olhamos aqui para uma série de técnicas agile, uma série de práticas de engenharia, mas não encontramos em lado nenhum a geração automática de código. Olhamos para, e isto foi retirado da última, do wrap-up da última maratona, nós olhamos para o CB Insights para onde estão as startups que estão a trabalhar neste domínio e nós não encontramos nenhuma. E, portanto, parece, parece que isto, vamos ver da forma positiva, parece que usar inteligência artificial para desenvolver software ainda é um pro-ocean onde não há grande competição e, portanto, será muito interessante. Um ponto final para aquilo que é a inteligência artificial explicada, portanto, e com um caso aqui muito breve que é a prevenção do branqueamento de capitais, é uma das soluções que nós temos, financiamento do terrorismo, faz uma série de coisas que depois poderão ver com algum cuidado, mas o que é essencial no meio disto tudo é que a maior parte das vezes nós andamos à procura de positivos e não encontramos positivos, só encontramos falsos positivos e gastamos muito tempo à procura e a trabalhar estes falsos positivos. Portanto, qualquer coisa que possa reduzir esta falsa positividade, portanto, que possa ser atribuída a um algoritmo para determinar olha, afinal, isto não era preciso, este afinal não será provavelmente um falso positivo, não é, não é, será muito bem-vinda, todas as instituições financeiras gostam disso. Mas, isto não serve, porque este algoritmo, este algoritmo vai-se aplicar a uma geração que aprendeu que, porque sim, não é resposta. porque sim, não é resposta e efetivamente nós temos que pedir cada vez mais ao machine learning e às aplicações de machine learning que nos digam como é que chegaram e porque é que chegaram a determinado resultado. Parcerias e carreiras, como é que podem juntar esta disrupção ou mesmo competir connosco neste domínio, se não, a competição é bem-vinda. Bom, em primeiro lugar é preciso perder algumas ideias, esquecer algumas ideias. o nosso lema continua a ser este, devemos deixar para as máquinas tudo aquilo que elas sejam capazes de fazer, mas há três coisas que têm que ser esquecidas se se quiser ser um developer preparado para o futuro na Quidgest. A primeira é esquecer o process-driven development. Os dados, contrariamente aos use cases ou às histórias ou aos workflows, são muito mais poderosos no desenvolvimento de software do que os processos. Criar mockups, portanto, imagens das interfaces também não é muito útil porque eles podem ser inferidos automaticamente a partir dos dados e das regras de negócio e depois vamos esquecer o código. É certo que programar, nós no futuro só temos duas atividades, ou somos programadores ou somos programados, mas o código vai sair completamente deste processo, pelo menos para a esmagadora maioria das pessoas. Alguma informação adicional fica aqui disponível, licença gênio, academia gênio, os fóruns para a comunidade, papéis, portanto, artigos académicos, a possibilidade de recorrer ao tech visa para engenheiros não europeus e a disponibilidade quer da QGEST quer dos nossos clientes que usam gênio para recrutar. Nós estamos muito, julgamos que estamos bastante avançados, mas ainda estamos muito longe daquilo que imaginamos que poderíamos ser e portanto, tudo aquilo que, todas as pessoas que partilham estas nossas ideias são muito bem-vindas. Se quisermos fazer aqui um resumo gráfico, temos a primeira linha que quanto a nós se aproxima potencialmente de desastres e de distopias e uma segunda linha que é aquela que nós temos trilhado com a modelação e a inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento, mas há uma via que vem do machine learning incorporando os modelos que passa pela machine learning explainable e que se pode também transformar numa visão de futuro interessante. Ao longo do tempo a nossa visão sempre foi isto, construir sistemas adequados, permitam desenvolvimento contínuo, permitam transformar as organizações e que sejam fonte de vantagens competitivas. Estes são os nossos diferenciadores, os padrões, os modelos, data-driven development, a inteligência artificial e isto tem assegurado dez vezes mais resultados em relação a um conjunto de parâmetros essenciais do nosso ponto de vista. Estamos muito interessados nas vossas ideias, em questões, críticas, tópicos, papéis, portanto, revistas, artigos académicos, conhecer as startups que tenham e que possam ajudar-nos neste processo, fazer parcerias, projetos, mesmo projetos reais para juntar a todos aqueles que nós já fizemos e objetivos que valha a pena trabalhar para eles. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, João Paulo. Foi uma palestra excelente. Eu estou aqui ainda a processar tanta informação, tanta boa informação que foi nos passados. Realmente, é muito, como apontaste, muito difícil encontrar outras empresas, outras aplicações que fazem o desenvolvimento, a programação, como vocês estão a fazer. Aqui chegaram muitas perguntas e tem muita curiosidade em torno do tema, obviamente, já que é um tema tão pouco ainda explorado, em geral. Isso, eu, pelo até avançado da hora, acho que não vou ter tempo de fazer todas as perguntas, depois, se quiser, eu posso até enviar a ti. Mas, com esse desenvolvimento todo, até quando serão necessários os programadores? Será que os programadores, em um determinado momento, vão ser completamente descartados, prescindíveis? E qual vai ser o papel dessas pessoas, se for o caso, nessa nova realidade onde existe uma programação automática e como é que essa programação está a se desenvolver para o futuro? disso eu queria só pontuar e perguntar e se tem algumas ideias sobre isso. Claro, quando é que eles vão desaparecer? Nunca. Nunca. O que vai acontecer, vão acontecer duas coisas. Uma é que vão ser, trabalhar a este nível, vão ser cada vez menos. Nós aí temos um bom paralelo com os programadores em assembly. Continua, neste momento, continua a haver programadores de assembly, não é? continua a haver pessoas preocupadas com a compilação, com a compilação de software, mas elas são cada vez menos de forma a que todos os outros possam ser cada vez mais. Isto é, é como se fosse uma pirâmide invertida. Sobre os ombros desses programadores de baixo nível, em menor número, há uma multidão de profissionais que podem começar a trabalhar. E essa vai ser efetivamente a tendência. Aliás, se nós repararmos bem, a engenharia, de uma forma geral, é o que torna isso possível. Todas as outras engenharias, uma engenharia de uma máquina fotográfica, foi aquilo que permitiu nós neste momento sermos tão bons a fazer um retrato da nossa família como o Leonardo da Vinci era há 500 anos atrás. não é? Porque agora é carregar num botão. Antes, o que é que era necessário? Muitos anos para aprender, muitos anos para fazer e não estava ao alcance de qualquer um. Agora, nós carregamos num botão. Na engenharia de software, a evolução que eu vejo é exatamente a mesma coisa. Em vez de termos muitos anos para aprender a fazer desenvolvimento de software, demorarmos muitos anos a criar o software e na realidade chegámos à conclusão que apenas alguns têm a capacidade lógica para criar o software, vai ser qualquer coisa muito mais parecida com o carregar no botão e aparecer a nossa solução feita. Muito bom. Muito bom. Eu acho que o papel dos humanos sempre haverá, né? Nós não... Você vai mudando as funções e a verdade é que geram necessidade de novo nível de qualificação, de outro nível de abstração e de aprendizado para que conseguimos, inclusive, poder desenvolver essas máquinas e esse tipo de programação de software, né? Sim, Fernando. Agora, eu juntava uma coisa a isso, porque houve, na Revolução Industrial, em Inglaterra, havia um movimento que eram os luditas, que eram os seguidores de um senhor Ludolat, que iam partir as máquinas, porque isto estava a tirar o emprego. Ora, o que a gente sabe da história é que isto não acontece assim. Só vai acontecer isso quando nós tivermos esgotado completamente todas as nossas pretensões, todas as nossas ambições e para isso são precisas algumas coisas que são mesmo muito difíceis de atingir. Por exemplo, nós termos toda a saúde que desejarmos é só quando formos eternos. termos todo o conhecimento que quisermos é só quando soubermos tudo, quando formos omniscientes. Termos todo o lazer que queremos é quando não precisarmos de fazer absolutamente nada. E até se tivermos em conta que não queremos aumentar a nossa pegada ambiental, todo o trabalho que nós temos que fazer até não termos qualquer peso no ambiente também é monstruoso. Portanto, não há certamente falta de tarefas para a humanidade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. João Paulo, eu quero lhe agradecer por causa a hora já está aí adiantada. Lhe agradecer imenso a sua palestra. Foi excelente, espetacular. Acho que trouxe novas luzes e estávamos aqui acompanhando pelo chat e provocou uma série de reflexões e uma série de questões que foram levantadas por essas suas provocações e pela sua apresentação. Agradeço imenso, mais uma vez, a contribuição da Quidgest e parabéns pela sua palavra. Muito obrigado. Eu queria só finalizar para nós conseguimos finalizar. primeiro é dizer que a nossa maratona continua. Deixa eu apresentar aqui. Amanhã nós vamos ter uma nova palestra muito interessante que será a nossa maratona continua. Amanhã nós temos a IBM Portugal que vai também fazer uma palestra bastante provocativa do que a IA é feita. Eu acho que essa é uma pergunta que abre tantas outras e tantos questionamentos até para entender de onde vem e para onde vai a inteligência artificial. Então, não percam amanhã o Jorge Soares da IBM vai estar conosco. Está bem? E eu queria também além disso fazer um comentário com vocês extremamente importante. Amanhã hoje nós temos até hoje nós temos um desconto para quem for fazer ou desejar fazer o certificado da AI Technologies Foundation. Esse certificado são quatro módulos um módulo de RPA, um de Machine Learning, um de visão computacional e outro de Natural Language Processing, NLP, que para todos aqueles que querem entender um pouco como é que essas tecnologias funcionam, como é que eu posso aplicar essas tecnologias no meu negócio, como é que eu posso entender e integrar essa tecnologia nos meus processos, nos meus produtos. Essa é a hora, certo? Faça a inscrição lá no site da ITU AI, A inscrição está aberta e até hoje tem um desconto do lote promocional para quem fizer a matrícula agora, tá bem? Outra coisa que é importante dizer é que nós estamos, assim, muito felizes e com o nosso patrocinador que nos trouxe com a Liga Consulting que nos trouxe aqui a possibilidade de realizar esta maratona. E lembre-se, inscreva-se no nosso canal, esta que vai ficar disponível como todas as outras apresentações durante o período todo, quem quiser assistir mais tarde, rever, eu acho que foi muito rico e pode ser revista várias vezes esta apresentação, então inscreva-se no canal, dê um like aí e sempre esteja conosco porque amanhã tem muito mais. Convide os seus amigos, seus colegas a se inscreverem e eu, mais uma vez, agradeço imenso a apresentação dessa de todos e até amanhã com mais uma ótima palestra na nossa Maratona de Inteligência Artificial A2AI Portugal. Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. e até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.